Obi-Wan Kenobi acabou de estrear nesse último fim de semana, tem o Ewan McGregor também de volta no papel original, mudanças polêmicas também em alguns personagens, tem perseguições problemáticas, será que vale a pena ou a Disney forçou a barra com essa série? Fica que eu vou dar minha opinião agora, doa quem doer, e sem spoiler, fica tranquilo, vamos lá Jovem Mancebo e Mancebo, se você pudesse mandar uma mensagem pro seu eu do passado antes da pandemia, o que você falaria? Ó, se eu fosse você, com certeza eu me daria o conselho de estudar pra trabalhar alguma profissão que bombou nesse período, justamente nesse período, tá? Pô, de lá pra cá tá sobrando vaga de programador, e essa demanda tá longe de cair, não para de crescer, então olha essa dica, ok? A Digital House, junto com o Mercado Livre e a Globan, criaram um curso de programação top das galáxias, o Certified Tech Developer, que tem uma metodologia própria e sem enrolação, tipo, direto na prática, tá? É pra você estudar com a mão na massa e sem sair de casa, você não perde tempo no trânsito e nem fazendo aquela enxurrada de aulas teóricas que te dão sono As aulas são online, ao vivo, e em menos de três anos você vai estar preparado no mercado de trabalho entendendo todos os fundamentos digitais Front end, back end, infraestrutura, banco de dados e habilidades também como gestão do tempo, postura profissional e várias outras Se liga, com o Certified Tech Developer, os alunos já podem se candidatar a vagas de emprego de programador júnior já no fim do primeiro módulo Curtiu essa? Então faça isso por você mesmo, o seu eu do futuro te agradece Eu deixei aqui embaixo o link pra você conferir as condições de pagamento, não demora porque as vagas são limitadas NS Transpeter aqui Obi-Wan Kenobi é um dos personagens mais decisivos de Star Wars, mais importantes Você não tem nem o que argumentar, é um dos protagonistas de toda a série, né? Toda a obra de Star Wars Em questão de importância, ele sempre esteve lá no centro dos principais acontecimentos Vocês sabem do que eu tô falando Por isso, não é à toa que ele é um personagem recorrente nos filmes e séries O cara tá sempre aparecendo Agora chegou a série solo do Obi-Wan Kenobi no Disney Plus Trazendo de volta ele, o Ian McGregor, o ator original Que viveu a versão jovem do Obi-Wan nos episódios 1, 2 e 3 da saga A promessa é de uma coisa grandiosa, né? Cheia de referências, revelações e claro, celebrar o personagem Mas será que tudo isso funcionou? Bom, vocês sabem que eu mando um sincerão aqui sempre, tá? Então vem comigo que eu vou contar tudo o que eu achei E sem spoiler pra não estragar a série pra vocês Bora lá, galera A série começa com um flashback pra situar a gente dentro da cronologia Mas definitivamente não é uma série pra pegar novos fãs pra Star Wars Não tá falando com boca de funil, né? Não dá pra cair de paraquedas ali e entender o que tá acontecendo Então já de cara a gente entende que a série é pra fãs E não pra um público novo, isso dá pra perceber Não tem problema nenhum nisso, mas de cara já tem um desafio aí Se vai rolar mais de uma série pra fãs A exigência é lá em cima, concorda? Não pode vacilar que a galera tem um olho clínico A série Obi-Wan Kenobi acontece 10 anos depois Do filme de 2005, né? Episódio 3, A Vingança do Sith Então pra assistir, sabe? De novo, essa galera de agora que tá conhecendo agora Tem que tá por dentro, no mínimo, dos episódios 1, 2 e 3 Pra entrar na cronologia Ok, você pode até assistir sem ter visto Esses três filmes, essa trilogia Mas eu aconselho muito você assistir essa trilogia, tá? Porque tem muita referência e tipo uma continuação meio que direta dali E o sentido de trazer uma série nova Que rola no meio de uma linha temporal Pra mim é muito válido, tá? Porque não é um retorno vazio, sabe? Com falta de criatividade Só pros fãs reencontrarem personagens antigos Tem aí sim o motivo de preencher uma lacuna importante da saga Com o foco das vivências individuais do Obi-Wan E pra mim, trazer o Ian McGregor de volta do papel original Porra, isso foi a sereja do bolo Porque esse cara, primeiro que ele pra mim é um excelente ator É um ator tipo alto escalão E ele é perfeito nesse papel Parece que foi feito pra ele Mas o que pode decepcionar um pouquinho os fãs Nesses dois primeiros episódios que já entraram no Disney Plus É que nesse início a gente tá de cara Com o Obi-Wan diferente dos melhores momentos que a gente lembra dele Dez anos, galera, porra, né? Passou tempo Na sereja ele começa cansado, deixando tudo pra lá Sabe, meio que sistemático Sabe, enterrado numa rotina que não tem nada a ver com o Mestre Jedi Pô, não tem... Tipo, não é mais Mestre Jedi naquele começo, tá? Mas aí tem um ponto Tudo isso é de propósito Não dá pra ser diferente Eu vi que muita gente reclamou Que parecia, né? Que o Obi-Wan tava nerfado Mas isso pra mim, nesse momento da saga Faz todo sentido Porque ele tinha um propósito nisso E tava muito claro A história também precisa disso, né? Precisa... Inclusive porque com vocês vão aproveitar uma redenção casca-grossa lá pra frente, né? Aquele momento de tunar o cara de novo E essa é uma das polêmicas envolvendo mudança de temperamento dos personagens dessa série Mas tem outro, tá? Uma das que mais chamou atenção É uma versão mirim de uma personagem Eu não vou dizer qual é Mas assim, tem gente que detestou Tem gente que adorou Lógico, sempre vai ter, né? Mas assim, quando polariza muito é que complica um pouquinho, né? Eu sei que é perigoso mexer numa personagem tão importante E dar um tom novo pra ela Eu sei disso Eu até acentuo algumas coisas que não eram tão nítidas antigamente Pode ser revolucionário Mas se der errado, galera Pode ser muito mal recebido pelos fãs Como se tivesse desvirtuado A gente sabe que tem coisa que não se mexe A minha opinião, ok? Se alguém perguntou Acredito que ninguém perguntou Mas também, eu vou falar assim mesmo Essa personagem que mexeram Eu tô no time dos que gostaram Eu gostei pra caramba Principalmente pra gente poder entender Como foi a infância dessa galera Digamos assim Porque por enquanto Apareceu esse personagem Eu gostei demais de conhecer O outro lado desse personagem Que a gente não conhecia ainda, né? O desenvolvimento Eu acho que vocês vão gostar também Pelo menos eu acredito que a maioria Vai lá, não sei O nível de produção dessa série é acertado É bonito Caprichado, né? Como deveria ser mesmo Star Wars Mas as cenas de perseguição eu achei muito fracas Sabe? Cheis de facilidade Uma coisa que é difícil a gente manter a fé E seguir com os personagens Sabe? Eu não posso falar muito, tá? Mas realmente Quando você olha Algumas cenas de perseguição Porra Enfim Parece uma coisa que Forçaram Tipo Você vê coisa na CW ainda melhor Pra você ter noção Seria porque eu tô falando da CW Eu sou fã da CW Tá? Então cancela o que eu falei, galera Tá bom Não chegou a estragar totalmente a série pra mim Mas dava pra ser muito melhor Se você assistiu a série A cena de perseguição Bom Se você assistiu a série Diz o que você achou Dessas cenas de perseguição Ok? Aquelas lá no telhado Enfim Não posso falar Mas a série acertou em colocar referências nos detalhes Muita coisa não ficou explícita Então só os fãs mais raiz Vão pegar Eu acho legal isso, tá? E a gente sabe que a galera raiz Tá sempre de olho, né? Sempre cobrando pra caramba Tem também participações especiais Que devem ter passado desapercebidos Pra muita gente Se você quiser um vídeo com isso Já comenta aqui embaixo Tá dizendo o que você quer Que aí eu trago pra vocês Todas as participações Que você perdeu Tem gente que reclamou Dos diálogos lentos Muitos momentos de silêncio Mas na boa, galera Quem reclama disso Não pode estar por dentro de Star Wars Porque É assim que sempre foi Eu não vi problema nisso O final do episódio 2 Dessa série Terminou empolgante Sabe? Com um gancho imenso Pra gente querer continuar assistindo Vai por mim O final Do segundo episódio Porra, galera Eu duvido Você vai... Você vai... No mínimo Eita Caraca Tu vai mandar Alguma dessas palavras aí Pra mim funcionou Eu quero mesmo Continuar acompanhando a série De verdade Eu quero continuar Acompanhando a série Não é só pra trazer Vídeo pra vocês não Tanto que eu faço vários Eu assisto várias coisas Que eu não trago pra vocês Que eu gosto Pena Porque eu queria muito Poder trazer pra vocês Mas acaba que eu não trago Porque parece que só eu que assisto Mas essa eu sei Que tem muita gente Que assiste também Então eu tô gostando Mas sendo sincero Ainda não é uma obra-prima Pelo menos não Por enquanto Obra-prima não Começou devagar Derrapou na ação Derrapou também Alguns argumentos Mas tudo bem Mas por dois episódios ainda Imagina que é uma... É uma ladeira Que não para de subir De ficar emocionante pra caramba Se for comparar Com as últimas séries De Star Wars Eu diria que Obi-Wan Kenobi Ainda tá bem distante Da grandiosidade de Mandalorian Mandalorian pra mim Porra Na boa Tá É uma obra-prima Tá Em questão de empolgação Essa série tá mais próxima De O Livro de Boba Fett Mas a gente tá falando De dois episódios Quanto a série inteira A série do Boba Fett É uma série bem morna Tá Então Vamos dar uma chance Porque são dois episódios E realmente O final desse segundo episódio Porra Me raipou pra caramba E eu espero que assim Como a série do Boba Fett O Obi-Wan Kenobi Tenha uma reviravolta Nos próximos episódios Pra fazer valer a pena De verdade Eu acho muito difícil Não ter Depois do final Do segundo episódio Estou batendo de novo Nessa tecla E o curioso galera É que a diretora da série Do Obi-Wan Kenobi É a Deborah Cho Que também dirigiu episódios De The Mandalorian Então por causa Dessa informação Eu estou dando Meu voto de confiança De que a série Tem tudo pra crescer mais Empolgar mais O que eu falei A ladeira Vai subindo Só ficando bom pra caramba Galera Eu não estou dizendo Que não vale a pena Pelo contrário Vale Pode assistir Eu jamais Se não eu falaria Olha Eu não curti Eu falaria isso Mas eu sou sincero Tem umas coisinhas Que mereciam ir além E eu estou torcendo Pra já começar Quebrando tudo A partir do próximo episódio Da série Tipo Terceiro Pra gente Pô Lógico Eu quero que seja Uma parada maneira Até porque Quando a gente pensa Na cronologia da saga Sendo que a série Vai mostrar o que rolou Depois De a vingança do Sith O que a gente quer ver? Darth Vader Clone de Cação do Jedi O Império Tocando terror Enfim A gente quer isso Então tem imagem Pra ser uma série Memorável sim Pra quem não tá ligado Obi-Wan Kenobi É uma minissérie Que vai ter seis episódios E já estreou com os dois primeiros Ou seja Dois primeiros E agora Os próximos Semana em semana A partir de agora Toda quarta-feira Vai vir mais um episódio novo Até o dia 22 de junho Quando termina essa temporada Não esquece Deixar aqui embaixo O link Pra você conferir As condições de pagamento E entrar de vez No mercado de programação E você já pode fazer isso A partir do primeiro módulo Não peste tempo As vagas são limitadas Agora com você Tá no hype Pra Obi-Wan Kenobi Já assistiu os episódios Comenta aqui embaixo Vamos trocar informação Vamos trocar figurinha Eu dei minha opinião Eu quero saber a sua opinião E vai por mim Eu não sou um negócio De outro youtuber Que fala que é pra vocês opinarem E não gosta de ver não Eu realmente Quando deito a noite Na minha cama lá Eu fico vendo os comentários De vocês Pra caramba Adoro isso Obrigado de coração Toca aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque a gente vai agora Analisar episódio por episódio Vou inclusive Fazer umas ligações Com tudo que a gente tem De spin-off Pra ver o que conecta Com essa série Vai ser bacana Você estar no próximo vídeo comigo Valeu galera Fui 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 Fui